Talvez daqui a algum tempo a gente torne até objeto de reflexão gostar de mulher, chamado desejo heterossexual do homem por mulher. Esse tema, a verdade é que esse tema ele fica, ele se transforma um pouco em uma coisa colateral, porque a maior parte das pessoas que discutem essa questão do ponto de vista acadêmico, apesar que a academia cada vez se torna mais irrelevante, ou a mulher ou a gays, ou porque está num debate de feminismo, votar num debate de gênero. Então, não é muito comum você escutar homens heterossexuais falando desse tema do desejo do homem pela mulher. Mas eu iria além disso, no sentido de dizer que sim, isso quase se transforma em uma questão hoje em dia, porque tem muitos homens, os homens sempre tiveram medo das mulheres, de broxar com o diante das mulheres, o Viagra ajuda isso em grande medida, sentir inseguro e tal. Tem toda uma paranoia aí, mas eu não quero voltar a tocar nesse tema, porque eu acho esse tema inclusive meio chato. O que eu queria tocar é o tema de que o sexo continua causando horror. não ficar pelado, não ficar pelado. Essa discussão aí de ficar pelado em museu, das pessoas ficarem horrorizadas porque um cara ficou pelado e tal, essa paranoia toda, eu acho que sim. Quando me perguntam se eu acredito que existe uma hipocrisia por detrás da vida sexual, eu acho que existe sim. Existe uma hipocrisia, sabe como você testa isso? Toque em assuntos relacionados a sexo e prostituição, por exemplo. Toque no tema da prostituição para você ver se isso não vai causar um horror no espectro à esquerda e no espectro à direita. No espectro à esquerda vai causar um horror porque ele vai trazer à tona todo esse mimimi relacionado ao abuso, à exploração, essa história de que, na verdade, o corpo da mulher é transformado em objeto, levante questões como frases do Nelson Rodrigues, antigas já a esse ponto, mas super atuais, do tipo, muitas mulheres são prostitutas porque gostam de sexo. Debata essa questão nos seus jantares inteligentes por aí para ver se você não vai ter uma série de pessoas à esquerda escândalos horrorosamente escandalizadas e usam até expressões como trabalhadoras do sexo, para não usar a expressão prostituição. À direita você vai ter a hipocrisia de sempre, o horror com a prostituição, dizendo que é pecado e tal. O que eu acho interessante nesse debate hoje em dia seria apontar a hipocrisia da esquerda, porque a hipocrisia da direita sempre existiu. Digamos assim, pessoas de certa forma mais conservadoras sempre souberam que a substância na moral pública é uma certa hipocrisia, ou seja, semente um pouco, esconde um pouco, esconde certas coisas das crianças. Então, quem é mais conservador em costumes, portanto está um pouco mais à direita, sempre soube, de certa forma, que a hipocrisia é parte da substância da moral pública. Isso é um trave mais para quem está à esquerda, porque quem está mais à esquerda gosta de se bancar muito liberal, em costumes, gosta de criticar, no caso, a prostituição, mas sim, topar de frente com fenômenos como garotas de programa, ficam todo mundo oriçado, chocado. Mas aí a hipocrisia aparece, combatendo a prostituição, e ao mesmo tempo chamando a garota de programa de trabalhadora de sexo, mas ao mesmo tempo morrendo de medo que pessoas, seu marido, seus filhos, seja lá quem for, um dia você descubra que por mais escolado que ele é, ele continua consumindo e gostando de garota de programa, porque ela, na verdade, significa o sexo fácil e mais barato.